Olá, eu vou mostrar uma nova função do youtube para a monetização do seu vídeo Já processou aqui, agora eu vou clicar aqui em próximo Eu vou deixar aqui a monetização desabilitar para eu mostrar uma função do youtube A funcional do youtube agora sobre a monetização do youtube Vou deixar aqui desabilitar só para mostrar depois Eu vou clicar aqui em próximo Próximo, aqui em visibilidade, eu recomendo deixar em privado ou não listado Não deixe em público não Porque se não funciona, você tem que deixar em privado ou não listado para poder funcionar Porque ele vai precisar processar alguns dados para poder verificar o seu vídeo Deixa em privado ou não listado Salvar Esse novo recurso do youtube é sobre a monetização, eu vou mostrar aqui para vocês agora essa nova função Aqui em monetização Vou ativar e vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante Vou aqui salvar, ativar a monetização e você vai ver o que vai acontecer O vídeo vai ser verificado automaticamente para ser monetizado Ele vai verificar se o meu vídeo é adequado para os anúncios, vai ser automático agora E vai verificar se o meu vídeo é adequado para anúncios Foi nova essa função do youtube que o youtube liberou, que eu gostei muito Depois que tem que deixar não listado e privado e não público para poder fazer análise Tá aqui o aviso, você vai observar que vai demorar uns 20 minutos Vou até carregar aqui para ver se... A página Ele manda carregar a página daqui 20 minutos né Eu recomendo você ver aqui embaixo em configurações Aqui em configurações e vem aqui em padrão de envio Aqui em padrão de envio, eu dou um clique nele aqui Aqui em visibilidade você pode botar privado ou não listado Não coloque público não, porque para ter o tipo de análise dos vídeos que foram enviados aí Pronto Já deixa pré-configurado aí para não ter problema Lembrando que esse processo pode ter levado até mais de 20 minutos, até uma hora mais ou menos Então eu vou ver de meio que demora até uma hora para ficar pronto esse processo Depois daqui 20 minutos você carrega a página para ver se já concluiu o processo Agora que já passou mais de 20 minutos, só basta apertar a tecla F5 do seu PC para poder carregar a página Para você ver se já monetizou Eu vou apertar a tecla F5 do meu PC aqui para carregar a página Você vai verificar aqui Que o meu vídeo já está monetizado já Pronto, já está aí E está feito aí o processo É simples assim Essa função do YouTube agora é ótima Ele faz análise sozinho dos vídeos que é enviado para o YouTube Compartilhe, comente, deixe seu like E até a próxima Fui